Cosmos, espaço sideral, imicidão de matéria escura, pó estelar, constelações, planetas. Eu poderia passar dias olhando para esse lugar do meu computador, para sentir só um pouco dessa paz. Paz que a qualquer momento pode acabar. Paz que a qualquer momento pode acabar. O alto espaço brasileiro está localizado na rota de um negócio muito lucrativo, a escravidão intergaláctica. E os luvianos, naturais do planeta Lúvis, são autoridades nesse comércio. Eles são a espécie mais asquerosa do espaço. Olhos grandes espelhados, pelos por todo o corpo e algo como antenas na cabeça. O que rendeu a eles o indelicado apelido de moscas luvianas. O artigo 8 da Lei das Fronteiras Espaciais autoriza o ataque a toda a nave dedicada a ações ilegais e que transitem no nosso território sem autorização. Ao Esquadrão Espacial Atlas, compete o ataque. Nós quase morremos na última missão. Quase. Eric, quem no final perdeu sete naves e o direito de navegar nesse quadrante? As moscas luvianas. Você pôs a gente em perigo, fingindo que as regras eram só... Aham. Mas quem aqui foi condecorado por bravura porque ousou quebrar as regras? Nós três. Não é tão simples. Eu não concordo com a sua abordagem, Major Tales. Bom, mas sou eu quem tomo as decisões aqui, Tenente Alice. Ao menor movimento deles, a gente ataca. Major Tales é o líder do Esquadrão Atlas. Um ex-piloto de testes que fez sua carreira gloriosa na Força Aérea e Espacial Brasileira. É conhecido em muitos planetas pela sua abordagem, digamos, arriscada. Tenente Alice, o que é que você vê? Do meu ponto, tudo tranquilo. Eu estou a 1.200 metros dos luvianos, uma distância segura. Podemos esperar aqui até a confirmação de algum plano de voo da nave. Tenente Alice é uma acadêmica por excelência. Virou doutora em engenharia aeronáutica e ingressou na Força Aérea e Espacial Brasileira. Prestou exames para ser pilota do Esquadrão Atlas. Foi a melhor dentre 12 mil candidatos. Eu nunca vi uma nave tão grande. Eu ouvi dizer que os luvianos precisam de naves grandes para compensar o tamanho do... Já entendemos, Eric. Muito engraçado. E tem o Eric. Um jovem piloto de manobras. Teve uma certa fama por participar de rachas com gangues aéreas nos campeonatos do lixão da cidade. Major Thales, Tenente Alice e Eric são o Esquadrão Espacial Atlas. Esquadrão! Meus dados estão dizendo que eles podem ter interceptado a gente. Eric, qual é a sua posição? Eu estou atrás da nave, perto de um pico, onde ela parece um pássaro. Visão privilegiada. Eric, esse é o nariz da nave. Você está de frente para ela. Erick, qual é a sua leitura? Nada, por enquanto. Uma vez eu aprendi a falar a língua do Viana com um traficante. Como é mesmo? Ah, eu lembrei. Urnibist Darnis Lung. A capacidade da nave... Está embaralhando os dados. Isso quer ser... É a nave do Viana que está enviando os dados. É a nave do Viana que está enviando os dados. Eric, o que isso quer dizer? Hã? Os traficantes chegavam nos Lugianos e estavam vendendo uma grana. Eles diziam na língua dele. Se vocês não pagarem, vão sofrer. Eu não acredito nisso. Eletrocutados por nossos terríveis raquetes matamua. Major Thales, Tenente... Vocês podem uma vez me dar atenção? Era isso. Era isso que eu queria avisar. O Erick foi interceptado pelo radar dos Lugianos e... As novidades não são boas. O que é que ele está falando? Eles estão apontando um... Um canhão de blastídeo direto... Pra mim! Merda! O que eu faço, Major? Atenção, Esquadrão Atlas. Essa é a Tenente Brigadeiro Alexandra falando direto da nossa base na Terra. Ela tem o posto mais alto da Força Aérea e Espacial. E a superior do Esquadrão. O Ministro da Segurança está entrando num acordo diplomático com o planeta Luvis sobre essa nave. Sem ofensivas. Segurem as posições e esperem meu próximo comando. Queremos eles vivos e ainda hoje sendo interrogados. Acordo diplomático? Quem é que está com o canhão apontado pra cabeça? Em todas as vezes que as mosconas apontaram um canhão pra mim. Acredite, elas atiraram. Vamos atacar. O canhão é um blefe. Tenente Alice, de onde eu estou não parece um blefe. Já são sete meses de negociações com o planeta Luvis. Pra eles pararem com as atividades ilegais, Thales. Um único tiro de aviso e você acaba com tudo em um segundo. Quem tem um segundo é você, Eric. Sai daí agora. Batendo em retirada. Tantiga luz da puta. Os dados da minha nave dizem que eles acertaram o tanque de biomassa. Ah, eu tô vendo daqui meu combustível indo embora. Tchau, tchau combustível. Trinta e cinco por cento de vida útil da nave e caindo. E isso acaba agora. Nós temos que voltar. Esquadrão Atlas, iniciar formação de ataque. Alfa em posição. Bravo em posição. Alice. Thales, vamos esperar as ordens da Alexandra. A nave do Eric não está em condições de um ataque. Recuar... Eles traficam pessoas e atiram na gente. Isso é ato de guerra. Vinte e nove por cento de energia, Tenente. Minha nave ainda aguenta uma ofensiva, mas eu não posso esperar muito. Eu não... Eu não posso... A gente podia ter perdido o Eric. Eles vão atirar. Vem agora. Eu? Eu? Bem, Tenente. Eu sei que você vem. Alice! Delta em posição. Formação completa. É! Isso aí, Tenente! Vamos acabar com eles! Esquadrão Atlas, atacar! Aurora, uma audiosérie original, por Rafael Filippini e Marcelo Esquerdo. Capítulo 1 Capítulo 1 No mesmo momento em que o esquadrão travava sua batalha, numa parte esquecida do espaço, estava também um homem esquecido. Um gênio recluso que viveu seus piores anos depois de ter a ambiciosa nave espacial que ele mesmo idealizou e construiu, praticamente destruída. Ele a reconstruiu pedaço a pedaço, sozinho, em silêncio. Terminada a reconstrução, ele pôde finalmente se dedicar ao grande projeto de sua vida. O ideal que deu significado para toda espera e esforço meticuloso. Computador, iniciar procedimento. Isso. Força! O que está acontecendo? Não. Isso não podia. Vem matar! Mês 27. Procedimento final do projeto. Nascimento finalizado. Status. Fracassado. 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 Não. Eu não errei. Isso é impossível. Todos os códigos, todos os cálculos. A programação era perfeita. Eu... Eu errei? Eu errei. Quando? Como? Recomeçar o procedimento inicial do projeto Nascimento. Mês 1. Cálculos primários. O que é? É seu super computador. Um hardware e um framework mais poderoso espécie de tantas outras galáxias. Nasceu o software mais avançado de sistema cognitivo que uma mente humana seria capaz de sequer sonhar. E ela nasceu... Não. Perfeita. Senhor, Senhor. Você está... Viva. Seja bem-vindo ao mundo! São Paulo. A megalópole mais violenta do Hemisfério Sul. No ano passado, 2118. Foram mais de 14 mil homicídios. Nós temos o maior centro de tráfico de drogas por aqui. O que fortalece gangues e traficantes que mandam na cidade. O desemprego, como em todo o país, dava milhares de pessoas todos os anos para as ruas. E numa zona militar na parte norte da cidade, está o Campo de Marte. A base da Força Aérea e Espacial Brasileira. Um centro de alta tecnologia e total segurança. Onde a nossa equipe torce a cada missão para que o Esquadrão Espacial Atlas volte a salvo. Hoje, foi mais um dia de comemoração. Deja vu? Obrigado, pessoal. Vocês viram o arranque que eu dei? Se não fosse o looping do Major Thales, eu não tinha finalizado meu voo invertido e acertado eles em cheio com... Luanda! Você me viu ajudando o Major Thales e acabar com aqueles luvianos aí do seu computador? E eu sou Luanda, a principal guerreira cibernética do governo. Eu era uma hacker até que fiquei famosa quando quebrei o código de todos os governos da América do Sul. Nesse dia, eu quebrei também o meu próprio código, ser anônima. Mas por sorte, eu não fui presa. A Alexandra me convidou para trabalhar com ela nas Forças Aéreas e Espaciais. Ô, Eric, eu e você temos a mesma idade, uma proximidade bem grande na profissão. Por isso que a sua mente cria essa impressão de coincidência que te faz pressupor que eu seja uma parceira sexual ideal. O que eu já te deixo de sobreaviso. Não faz nenhuma lógica. Por isso, pare. Ah, e o que você fez lá em cima não foi nada demais, não. Acredite, eu vi do meu computador. Eu, hein? Que garota estranha. Relaxa, Alice. Aproveita um pouco. Não é todo dia que a gente recebe esse tipo de glória, não. Tá cada vez mais comum, mas ainda não é todo dia. Eu vou dar uma olhada no tanque de combustível do Eric. E você pode ficar com a glória, Major. Você conquistou ela sozinho. O que foi que você disse? Você não me obedeceu. Tenente Brigadeiro Alexandra, eu... Você foi irresponsável por não seguir a minha ordem. E a tenente Alice está certa. Você está há muito tempo dando ordens daqui de baixo, que esqueceu como é que é estar lá em cima. E não é verdade que eu não segui sua ordem. Você disse que queria ele vivo. Bom, deixa eu pegar aqui uma coisinha na minha mochila. O que é isso? O Viano sobrevive em uma semana só com a cabeça. Boa sorte em interrogar essa daí, tá? Muito engraçado, Major. Vai pra minha sala. Preciso falar com você a sós. Oscona nojenta. Fico feliz que você esteja de bom humor, Major Tales. Porque eu acho que as notícias não são boas. Você acha? Luanda interceptou um sinal do espaço. Ele era tão forte e complexo que era impossível não perceber. Bom, eu imagino que se a Luanda achou complexo, ele realmente é. A primeira impressão foi de que vinha de uma nave filistriana. Mas pelo perfil dos códigos e... Bem, nas palavras dela, pela beleza da arquitetura, ela supôs que... Que o sinal foi desenhado pelo Quintiliano. Quintiliano? Você tá louca? Fala assim comigo de novo, Major. Que eu juro que você vai pilotar drones pelo resto da sua vida. Mas eu matei ele naquela missão. Você sabe. Você diz que matou. Eu matei. Você viu ele morto? Matou ele com as suas mãos? Eu segui suas ordens. Lancei a bomba no escape da nave dele. Depois eu não tive mais a chance de bater na porta e dizer Ô, de casa, dá licença. Desculpa, mas você tá mesmo morto? Eu transformei a nave dele numa churrasqueira, como era pra ser. Bem, são só especulações. Luanda ainda está decodificando o sinal. Em alguns dias ela vai ter certeza. O que eu preciso que você faça e sua equipe façam é ficar alerta. Porque seja do Quintiliano ou não, esse sinal não chegou até nós por descuido. E se... Se for ele mesmo, ele quer que todos nós estejamos cientes de que algo ruim vai acontecer. Ruim como? Por ora é isso, Major. Está dispensado. Eu, do meu computador, tentava decodificar o sinal mais complexo que eu já tinha visto. Era noite. Todos já tinham ido embora do campo de Marte. Mas eu ainda continuava lá. Eu precisava entender o que era aquilo. Tão lindo e complexo. Até que eu percebi que aquele sinal baixou uma malware no SIS, o Sistema Integrado de Serviços do Governo, que une e controla tudo que é digital e automatizado no Brasil. Isso é um... cavalo de troia? Não vai ser difícil parar isso aqui. A cada investida minha, a cada estratégia para quebrar aquela parede impenetrável de dados, eu percebia que se tratava de algo mais complexo do que eu tinha imaginado. Era como... Ai, o que foi agora? Isso... Isso é um vírus que sabe se defender? Era como se ela se esquivasse e entendesse o que estava fazendo. Como se estivesse começando a antecipar minha lógica. Aprendendo. Eu entendi. Era uma inteligência artificial. O que é isso? Esse SIS está sempre dando problema. Como vai, Luanda? O que é? O que é isso? 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 Você faltou nas últimas cinco reuniões do Ministério da Segurança. O que aquele bando de velho pode saber o que a gente passa numa nave no espaço? Eu fechei o ciclo de treinamentos táticos sozinha no passado. Você recusou mais um integrante no esquadrão para não ter que revisar formações com quatro naves. Eu não preciso de mais gente no esquadrão. Estamos cumprindo as missões e economizando só mais alguns milhões. Eu não entendo. Não entendo como você não participa de nada. Não obedece um comando da Tenente Brigadeiro, um protocolo e ainda continua no comando desse esquadrão. Você acha mesmo que seria uma boa lida se ficasse só seguindo regras? Eu seria melhor que você. Você o quê? Tani! Tani! Tani, socorro! Eu não vou conseguir segurar o droide por muito tempo. Nada é como a gente acha, como a gente espera. Tani! Talis, por favor! Nunca diga missão cumprida só porque você seguiu o protocolo. Eu não estou aguentando mais. Regras não cumprem missões, Tenente Alice. Elas só matam você antes da hora. Você, 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 para mim chega. Eu estou fora. Quintiliano, o gênio solitário, já não era mais solitário. Milhões de pessoas estavam prestes a dividir suas vidas com ele, por escolha ou pela força. O Brasil, como nós conhecíamos, estava prestes a mudar. E o metrô de São Paulo foi o lugar escolhido para dar início a essa mudança. Dias difíceis estavam por ver. Esquadrão Espacial Atlas. Todos vocês foram chamados porque a situação é mais complexa e perigosa do que a gente podia ter imaginado. Pessoas foram feitas reféns num trem do metrô. O Atlas é um esquadrão espacial de guerra. O que a gente tem a ver com isso? Luanda estava certa. Certa como, Quintiliano? O Kim? O Thales matou o Kim. Gente, é muita novidade. Aquele sinal que interceptamos era uma armadilha. Ele instalou um vírus no sistema integrado de serviços do governo. Ele está controlando o SIS e, claro, o sistema do metrô. O que Luanda percebeu foi... Não, não é um vírus. É provavelmente a inteligência artificial mais poderosa que existe. Pancos, internet, câmeras de segurança, carros não tripulados, tudo o que o SIS unia agora estão sob controle dessa inteligência artificial. E o Kim em pessoa se comunicou com os reféns pela rede do metrô. Isso não pode ser verdade. Luanda localizou a origem da comunicação. Ele ancorou a sua nave no nosso sistema solar. Está mais perto de nós do que poderíamos ter imaginado. Eu vou explodir aquela nave. Mas como? Como assim? Dessa vez vai ser do meu jeito e vai ser definitivo. Eu só preciso de uma bomba e da minha aeronave. Perfeito. Um plano absolutamente original e que tem tudo para ser um sucesso de novo. Parabéns, Thales. Vai ser um sucesso, tenente. Porque dessa vez a ideia é ir até a nave dele e entrar nela. Mas como? Eu e o Quintiliano somos velhos amigos. E temos assuntos inacabados. Ele vai pôr a gente lá dentro. Se não puser, entraremos à força. É, não sei se isso aí é uma boa ideia, não. Peraí, isso é um absurdo. Pode ser. Se vocês tiverem uma conexão física com a nave, eu consigo instalar um vírus na matriz do computador dela que vai enfraquecer a inteligência artificial e fazer com que eu consiga apagar ela do SIS. Ele infectou o nosso sistema. Vamos infectar o dele? E a nave vai explodir. Nós podemos... Podemos usar uma bomba com um imã supercondutor que se autorresfria, conduz a energia numa supervelocidade, o que vai inverter o polo de cada átomo daquela nave, fazendo com que... Luanda! Luanda! Luanda, se acalma e fala nossa língua. Tá legal. Vocês entram na nave e plugam a bomba que vai instalar um vírus no sistema operacional do quintiliano. Vai enfraquecer a aurora e, em dez minutos, fazer a nave superaquecer e explodir. Eu não tô ouvindo isso. Dez minutos? É o bastante. Numa ação, acabamos com a mente com o computador que construiu essa inteligência artificial. É isso que vamos fazer. Vocês estão pondo fé nesse plano? Parece um bom plano. E ele começa agora. Major Thales! Por que a Tenente Alice não vem? Depois eu explico. Entra na sua nave. A gente tem pouco tempo. Mas... Entra agora! Entra agora! Sim, Major. Como assim você quer sair do esquadrão, Tenente Alice? Eu cheguei no meu limite, Alexandra. Mas eu prometo pra você, Tenente, que... Outra promessa? Não! Não, eu não trabalho mais pra esse esquadrão. Olha, eu quero agradecer por esses meses que eu podia... Eu não vou perder você. Eu escolhi você com a ponta do meu dedo. Não existe ninguém mais preparada que você. Se eu sou a mais preparada, por que é ele que está no comando? Eu já decidi. Esta vai ser a última missão do Thales. Como assim? Ele conhece como ninguém o Quintiliano. Não o levar nessa missão é loucura. Eu preciso dele lá. Mas eu preciso de você também. Da sua força pra fazer o meu comando valer. Vai. Ajuda o esquadrão a vencer essa guerra. Quando vocês voltarem, o Major vai ser exonerado do esquadrão. E você será a nova líder. Eu preciso pensar. Um conselho? Não pense. Ignição. Ignição da minha nave ligada. Iniciando regressiva. Eu sei que você não quer que eu fale. Não, eu não quero. Três. Vamos esperar mais um pouco. Dois. Só mais um... Cala a boca, Eric. Major, a Tenente Alice tinha que estar com a gente. Ela não vem. Um. Droga. Não precisa chorar, Eric. Tenente Alice? É, isso aí. Major, você tá ouvindo? Iniciar a voz. Não quer dizer nada, Major? Não faça nada de errado. O Kim tem só mais algumas horas de vida. E elas vão ser as melhores horas da minha vida. Então eu vou aproveitar, porque vai durar pouco. Menos do que você imagina. Eu gosto de vocês juntos. Cala a boca, Eric. E eu não tava chorando. Todas as minhas tentativas pra tomar o controle daquele trem eram inúteis. Eu contava com a ação do Esquadrão Atlas, mas eu precisava fazer algo enquanto isso. Milhares de pessoas estavam pra morrer e eu tinha que pensar em algo inteligente. E já que eu não tinha uma ideia melhor, eu apelei. Uou! Aparece de novo, vai! Fala comigo! Ai, o que eu preciso fazer pra você... Não precisa gritar. Eu sou toda ouvidos. Por que você fala comigo, hein? O que é você? Por que tá fazendo isso? Por que... Por que você é assim tão complexa? O que... Quem é você? Como... São muitas perguntas, Luanda. Quem é você? Eu sou... Aurora. O elenco de Aurora é formado por... Jussara Marques, como Luanda. Arlete Montenegro, como Tenente Brigadeiro Alexandra. Luciana Expósito, como Tenente Alice. Alexandre Marconato, como Major Tales. Gabriel Caropreso, como Eric. Francisco Bretas, como Quintiliano. Paula Silvestre, como Aurora. Voz adicional, Finick Fernandes, como Luviano. Vozeril, Larissa Moura, Mauro Monese, Finick Fernandes e Roberto Brandão. Produção, Natália Bancaleiro. A equipe de criação de Aurora é formada por... Ana Paula Viesti, compositora. Rafael Filippini, sonoplasta, compositor e co-diretor. Marcelo Esquerdo, na criação, roteiro e co-direção. Agradecemos ao Wallace Salles, Thiago Pinto, Pascoal da Conceição, Rafael Pimenta, Simone Tortato, Yasmin Klein e Marielle Malman. Fique ligado no próximo capítulo de Aurora. Fique ligado no próximo capítulo de Aurora.